Eveline, eu queria entender a importância do Mercosul hoje. A gente vê que esses acordos de livre comércio sempre são vistos positivamente, sempre traz benefícios, mas tem também a questão do mercado comum, uma ideia aí tentando imitar até a União Europeia, num modelo em que retira a liberdade para fazer o que quer. Eu queria entender hoje o Mercosul, é uma cúpula que realmente funciona para o Brasil, tem sido benéfica para o nosso país? A gente vê o presidente dando bastante importância, sempre vai a cúpulas como o BRICS, e agora o Mercosul parece que ele mandou um vídeo, acabou não indo, não tem tanta importância quanto outras organizações ou cúpulas, assim como aconteceu no BRICS. Eu queria entender hoje o papel do Mercosul, é realmente relevante para o Brasil? Perfeito, então vamos lá. O Mercosul, então ele é um bloco regional, que ele tem por objetivo ser um mercado comum, e a gente não chegou nessa etapa de mercado comum. Em termos de desenvolvimento, o Mercosul não atingiu o seu objetivo principal, ele é bastante lento nesse aspecto, e assim, comparar o desenvolvimento do Mercosul com o da União Europeia, é bem difícil, porque são níveis de desenvolvimento e de integração regional bastante diferentes. A União Europeia, ela realmente é muito aprofundada, e ela tem um sistema jurídico próprio, onde o bloco, a União Europeia, as instituições europeias, elas têm o poder de tomar decisões em nome do bloco regional, e todos os países têm que aceitar. Não são em todas as áreas, mas nas áreas econômicas e comerciais, o poder dele, das instituições europeias, é de supranacionalidade. Isso não ocorre no Mercosul, e o Mercosul, ele não tem esse objetivo de ser uma instituição supranacional na área econômica e comercial. Então ele realmente, ele é mais uma cúpula de negociação entre os países. Mas a gente, então assim, eu diria que a gente tem prós e contras, tá? Mais favorável do que desfavorável, vamos lá. O Mercosul, ele facilita, inicialmente, a negociação comercial entre os quatro países do bloco, de forma que gera um livre comércio entre os países do Mercosul. Ou seja, a grande maioria dos produtos circula livremente, ou seja, sem incidência, né, de uma alíquota de imposto de importação. Por isso que a gente fala de livre comércio. Temos algum produto em lista de exceção, mas no geral, a grande maioria circula livremente. Então, para, do ponto de vista brasileiro, como o principal país do bloco, para nós nos favorece bastante, porque os produtos brasileiros entram nos outros países sem incidência de imposto de importação. Muito embora, os nossos principais parceiros comerciais hoje são China, Estados Unidos, e em terceiro vem a Argentina, né? Mas então é importante parceiro para a gente, tá? É importante parceiro para a gente. Então, eu acho que nesse aspecto, considerando que o Brasil é o maior país, né, nos favorece bastante a questão de livre comércio. A gente também tem umas outras questões. Por exemplo, a gente tem que se adequar algumas decisões às decisões do bloco, né? Então, tem um ponto no Mercosul, na questão comercial, que às vezes pode ser desfavorável. Não estou dizendo que é. Em algumas situações pode ser. Por exemplo, existe uma medida de defesa comercial, que é medida de salvaguarda, que é amplamente utilizada no comércio internacional. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, permite o uso. E no Mercosul, as salvaguardas são proibidas. Então, se por acaso, algum setor industrial brasileiro estiver sendo prejudicado por algum produto argentino, por exemplo, a gente não pode colocar salvaguarda nesse produto. A gente não pode impedir que esse produto entre no Brasil, ainda que temporariamente. Então, a gente tem alguns poréns, assim. Mas, no geral, é positivo, sim. Agora, a gente tem, realmente, o Mercosul, hoje, ele está muito mais no sentido de... Voltado muito mais para as questões internas, comerciais, especificamente, do que no sentido de se posicionar, por exemplo, perante a Organização Mundial do Comércio, nas negociações comerciais, enquanto bloco, que é o que a União Europeia faz dentro da OMC, que é a organização responsável por administrar, por regulamentar o comércio internacional, lá dentro, a União Europeia, ela atua enquanto bloco? O Mercosul, não. Ele, até, eventualmente, ele apresenta alguns comunicados em conjunto, algumas reivindicações em conjunto, mas, no geral, ainda, a gente tem um posicionamento mais individualizado dos países. E, então, eu acho que seria, sim, esse o aspecto. Agora, sair, tipo assim, sair do Mercosul, além de nos prejudicar nesse fluxo de comércio, existe uma tendência internacional a blocos regionais, a formação de blocos regionais. Desde que a Organização Mundial do Comércio foi criada, o que a gente viu no cenário internacional foi a criação de diversos acordos comerciais regionais. E uma coisa que nos favorece em relação ao Mercosul são as negociações, facilitar negociações comerciais com outros países ou outros blocos regionais. Então, a gente tem, a partir do Mercosul, negociações com outros países da América do Sul, como Chile, Peru, Bolívia, Colômbia. E a gente tem negociação de um acordo com a União Europeia, que já foi assinado, mas ainda não entrou em vigor. É um acordo que está sendo negociado há duas décadas, um pouquinho mais até, está bem difícil de colocá-lo em vigor. E agora a gente tem esse acordo com o Singapura. Então, eu diria que em negociações com outros países, é muito mais interessante a gente negociar, de fato, enquanto bloco regional. Por outro lado, a gente tem algumas... Nem tudo é perfeito. Por exemplo, a gente tem essa tarifa externa comum. O que é essa tarifa externa comum? O imposto de importação, o Brasil não tem mais autonomia, nem Brasil, nem Argentina, nem Paraguai, nem Uruguai, para definir o seu próprio imposto de importação. Por quê? Porque isso é definido a partir do bloco. Então, tem que estar... Os quatro países, eles devem estar de acordo sobre a alíquota do imposto de importação para bens industriais, para bens de consumo, enfim, para os mais diversos tipos de bens. Então, tem alguns poréns, né? Mas, no geral, eu diria que é um aspecto positivo para fazer esse tipo de negociação comercial como a gente tem hoje com o Singapura, por exemplo. Mas, no geral, eu diria que é um aspecto positivo.